Essa é a última música do programa, desculpa, tudo bem improvisado parece, mas é que boa parte dos professores da escola tiveram que ir para outras cidades, teve também um recital de professores de outras cidades, então ficou menor o número aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos tocar agora com o grupo todo, um arranjo da música Somewhere Over the Rainbow, espero que vocês gostem e um bom fim de noite para vocês. Música 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 Música